Olá galerinha, tá aqui o Rodrigo Abreu Pessoal, hoje é um domingão Três horas da tarde, pessoal Lá vou capturar dois enxames de abelhas Que tá na lavoura de café, pessoal O colega nosso, pelo meu conhecimento, né? Ligou pra mim que amanhã vai uma turma de companheiros trabalhar na área E as abelhas tá incomodando E eles pediu pra me retirar as caixas, tirar os enxames Então eu tô indo pra lá, vou fazer a captura Expliquei pra eles, né? E que eu tenho que ficar lá pelo menos uns sete dias Então lá vou lá pra salvar mais dois enxames de abelha Só que conforme for, pessoal, eu vou fazer o vídeo 1 e o vídeo 2 Tô levando dois núcleos pra facilitar o meu trabalho, né? O seu Serafim já chegou de viagem Ele tá vindo aí pra me ajudar eu lá na captura E um colega nosso vai tá esperando nós na encruziada Que eu não sei o caminho, não sei onde é, pessoal Pra nós chegar até o local, não sei, dizem que é em cupim Então eu vou lá fazer uma captura Salvar mais uns enxames de abelhas E vou tá gravando, fazendo um vídeo bem bacaninha Ensinando aí pra quem quer aprender a capturar Qual é os primeiros passos, né? É os vídeos aí, mas é pra incentivar aí vocês aí A aprender quem interessa a trabalhar com abelha Então é isso aí, pessoal Bora aí pra salvar mais dois enxames de abelhas Nas plantações, né? Essa é lavoura de café Diz que o café é pequeno Vão lá, chegando lá Nós vamos ver tudo isso aí lá pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal Vambora Capturar mais enxame de abelha O seu serafim chegando, ó Partiu Aí, galera, ó Chegamos aqui pra capturar as abelhas O seu serafim tá limpando o fomegador Olha o pessoal abelha, tendo aqui a cupinha ali, ó Vamos capturar elas Olha a lavoura aí Tudo lavoura, ó Vamos capturar mais um enxame aí E o outro é lá na frente Então vamos capturar daqui primeiro É bravastão Só Deus Parece que essa tá mansa Olha lá, o seu serafim vem com a fumaça Eu vou encarar essa abelha sem roupa Qualquer coisa eu corro, hein Tá muito calor Olha o serafim, parece que tá bem bravo, não tá? Dentro do buraco, olha Põe uma fumacinha nela que eu vou Eu vou regar só Quebrar o cupim Olha Zoeirão, hein Parece que é uma cachoeira Aí, dá um tempinho Deixa elas comemel Eu tô fazendo isso aqui, ó Mas é Pra quem não tem experiência Não vai fazer não, hein Eu talvez eu corro Eu tenho que correr Vamos por aqui agora Esse cupim tá Vai rolando Sabe por quê? Eu tô achando que o oco dele é pequenininho Ó Vazou aqui, ó Pode fumar esse café Ele tá solto, né? Tá solto, né? É um boquê pequeno mesmo É um boquê pequeno mesmo Fazilão não Não, pra ficar Deu boquê É, o cabro é doido mesmo, né? Sem juízo Não pode ter medo, né? Olha, mel tem, ué Tem mel Vem mais pra perto Você faz o vídeo aí, ó O homem é doido, ó Hehehe Você vai cá Hehehe olha só que maravilha olha olha só olha só olha que coisa linda olha aqui olha aí vou pôr aqui do lado aí galera olha coisa linda olha você está doido? olha o mel tem mel em olha aqui o mel aqui olha olha aí eita moleque olha que delícia agora não precisa nem pôr fumaça olha aqui ela ensamiou bastante ensamiou? aham olha o melzinho olha dá para comer o mel olha pessoal olha olha que mel bonito olha mel com pole o cabra é doido mesmo doido não é corajudo né é será minha tosse? eu estou muito tosse hum vou ver se eu vejo a rainha aqui hum olha com o melzinho gente olha na presença das abelhas na presença das abelhas muito bom serrafim pega os teus quadros lá luxo peça no mel gostoso mel do alegre mel do cobre do alegre hum cabeceira do cobre do alegre aqui é que ela é município mas pode ir falando aqui é onde é a terra de quem que você falou? isso aqui antigamente era do meu tio João Bela João Bela? é ai tindinho aqui olha toda essa área aqui era dos seis aí olha olha ali em cima ali era o café arrancado dos seis olha na época do Getulo Vargas sei lá café arrancado? é e aqui estamos né aqui é uma das cabeceiras do cobre do alegre aqui o Franquinho Moroli o João Currano o Jarmin olha para ir afora a o Joaquim é Morge Moroli e tindinho olha um pouco para cima lá olha então aqui estamos então esse aqui é praticamente terra natal sua né é terra natal que coisa boa né aqui também é como é que fala um pouco na frente ali é o patrimônio do alegre que estamos aqui perto da Rosa Mineira daqui na Rosa Mineira é uns seis quilômetros mais ou menos Rosa Mineira é top hein é palada é olha a abeia tá mordendo querendo vai para ficar tranquilo vai para ficar tranquilo vai no pau mordendo o chefe dessas não 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 você fez isso aqui você dominou essa acabou que abeia grande graudona né é é igual tem ditado a abeia não faz mal a abeia faz é mel é é mas eu enxaminho pequeno viu é não é é porque eu não tenho onde crescer entendeu elas não tem é é ué e o pouco espaço que ela fez ela fez um nãozinho eu vou falar lá na Rondônia também pode pode? pode falar da Rondônia aproveita ô Valdete se você tiver assistir esse esse vídeo aqui ó aí ó aprende com o Rodrigo Abreu aí ó com a Vitora Azabela aí ó do jeito que aquele sistema que eu fiz aí para você ó só que ele é um cara né e eu sou aprendiz ainda e para essa jentada boa daí da Rondônia o Valdete toda a família ali do como é que fala lá do do Valdete lá a irmã dele a a Zenilda a Zenilda aquele abração aí tá seu menino Dada tudo de bom aí tá para o Evaldo também o que vai ser vereador lá na na Nova União na Ouro Preto aquele abraço para todos vocês aí tá bom e o Rodrigo Abreu tá tirando uma abeia aqui ó capturando uma abeia aqui ó tá capturando aí ó ô gente quem quem não tem as mães não vai fazer isso aqui não gente eu como sou medroso tem muita gente que fala Rodrigo você está incentivando os outros a fazer isso mas eu como sou medroso eu não entro na abeia assim não apaga não apaga não apaga não já estou entrando para nós estamos comendo a mel ó já estou entrando para a caixa eu Rodrigo já nós já estamos caminhando é aprende aí ô Dada nós estamos fazendo essa captura aqui ó daqui uns dias eu vou aí para a gente fazer umas caixas de abeia também aí fazer umas caixinhas né isso um abração ali para o como é que fala o pai do Evaldo um senhor muito bacana que nos recebeu muito bem ali na a nova união aquele abraço para o pai dele eu fico demorado com a coisa do senhor Serafim oi eu não consigo gravar os nomes das pessoas ele grava e fala direitinho eu tenho que ficar anotando no papel desenhamento boa demais da conta sei lá porquê hein telefone meu não consigo decorar e e ali né para como é que chama esse amigo seu lá no Jaru tem um monte eles ficam me cobrando manda um abraço para mim manda um abraço o seu amigo ali no Jaru eu estive aí pertinho aí de vocês aí ô jantaiada boa do Jaru ah é que ele falou né o senhor Serafim esteve aqui ó aqui perto aqui eu estava aí na nova união nova união ouro preto o Jiparaná é esse lugar bom aí viu só que é muito quente né misericórdia aqui também está quente senhor Serafim está quente mas um quente é suportável né quer tirar a roupa para você comer meu? não a glicose senão a glicose vai bater palma quero não bom né vem cá comer não não pode vim cá não vai picar você não vou deixar para depois vou deixar para depois vou deixar para depois eu te garanto que não vai mordendo você não não você não me garante não aí oi e garanto que você também que a Serafim não vai te pegar pode tirar o negativo negativo nem essa garantia dele aí não confio nela nem outro dia eu estava lá no Imbé cinco tirei eu já tinha saído delas cinco tirei o macacão ela mordeu na minha cabeça deu um galo assim não ou nada o melzinho você gostou demais olha o colesterol em pois é o copinha aqui deu uma volta ficou legal para caramba bastante cria o chame muito bom senhor e também vou mandar um abraço para o seu Ademir ah é o Ademir bailante ele é um descendente de francês que eu viajei com ele de Patinga para Rondônia senhor Ademir aquele abraço viu tudo de bom aí estou lembrando aqui tá do senhor com o cabra bom né de na viagem foi foi de companhia é ele foi de companhia que ele mora lá na lá na região de Rondônia né aí você conheceu ele no ônibus é ah foi um que você passou o contato dele para ele isso é e aí e aí aquele abraço aí vê o seu Ademir Avalan né com temudo que ele é dizer que ele é francês descendente de da França ó um senhor um senhor muito muito gente boa ele é ele é daqui do tal de Itabajara aqui na região Itabajara? é isso e a rainha Rodrigo? eu estou querendo que você ache ela rapaz já está entrando nesses buracos tudo aí não? olha aqui ó o ovo dela de um dia tem aqui ó como é que você é é olha os ovinhos aqui ó que ela botou hoje está vendo os branquinhos lá no fundo? as pintinhas olha lá olha os ovinhos humilde é os ovinhos dela não estou vendo não por causa dessa tela essa tela atrapalha muito mas no dia dos pais eu tive a oportunidade de olha que bonito olha lindo você está doido no dia dos pais eu tive a oportunidade de ver a rainha foi mesmo lá no revés do Belém olha que favo de mel olha bonito eita ó eita lindos favinhos viu graças a Deus acho que acabou né só esse né é só agora é para o azabê para dentro da casa está muito mansa mas tem muito alimento golem aí pessoal acabou o favinho agora esse é o último está cheio de ovo esse aqui ó vou botar ele aqui o bom de pôr um favinho desse em cada quadro que ajuda ela a seguir os quadros se você não tiver cera tem gente que põe mais um favo aqui outro aqui enche um quadro só só que aí os outros quadros ela não vai fazer filé aí você põe um em cada um põe na sequência assim igual está no cupim ó se tem no quadro né quando não tem que a gente põe aí fica a sequência ó aí é fácil elas puxar para lá e para cá os favos agora é agora é vamos pegar as abeias agora é pôr as abeias na caixa achar a rainha aqui ó a rainha deve estar aqui Seraphim ó é quer ver ela vai estar aqui ó duvido que ela está aqui ó procurar a rainha aqui ó é aqui parecamente não está não olha que bonita ah comi elas vou balançar essas aqui o ruim é que isso cai terra vou pôr essa caixa em meio de lado aqui e aqui eu vou bater nela aqui ó aí elas vai caindo aí ó aí aqui dentro aqui é leva a mão assim ó e pega um pouco de abeia devagarzinho com a mão bem nevinha está vindo muito? não um pouco um pouco me dá uma fomecadura deixa eu fazer elas ajeitar aqui esse buraco é grande aí a rainha vai sair daí de dentro isso é um buraco de pica-pau tem um buraco aqui ó tem que ser ele de levinho porque senão não faz a rainha voar né? é igual aquele dia lá né? é até o Zé Serafim lá não faz a rainha voar aqui a pão de cá aqui a pão de cá ó Ali ela Bonita a rainha A rainha Olha só a rainha Que coisa linda Olha o tamanho dela Cuidado para não voar Na palma da mão Olha que bonito Agora vamos pôr ela aqui na caixa Ela vai lá para dentro Entrou lá para dentro Agora acabou Que bonito Agora eu vou Para cortar esse cupim Me dá um alavanca Mete a fumaça aqui Que eu vou pôr a caixa Aí Ai Aí Nossa Não, aqui não Nossa Vai tudo entrando É Tudo entrando para cá A rainha está aí Pronto Acabou E só Alegria Vou até mostrar agora Vou até mostrar agora Pessoal Só entrando A rainha já está lá Olha pessoal Olha Já pus a rainha na caixa Agora Olha Olha pessoal Como é que a rainha vai entrando Entra tudo Mexer aqui agora Para elas entrar para lá Pode afumar assim Dentro do buraco Aí Só para agitar A rainha já entrou na caixa Agora elas vão entrando Para dentro da caixa Apilei Agora É isso aí Show de bola Aí Os favinhos de mel Maravilhoso Os melzinhos Top Top Que deu Luxo E é nóis É pessoal Acabamos aqui De capturar as abelhas Aí Pusei uma rainha na caixa Estão entrando aí Filé E é isso aí Gostou Deixa um joinha Se inscreve no canal Do Rodrigo Gabriel E até o próximo vídeo Sra.fim Aquele abraço Para toda a galera Da De Belo Horizonte De lá do Mato Grosso Lá de São Paulo também E é isso aí Para o Rio de Janeiro Toda essa galera Que está vindo Nós aqui E é isso E o pessoal Dali Da Rondona O que eu tive Mais uma vez Um abração Para todos vocês aí Valeu Fica com Deus Tudo de bom aí E é isso aí galera Olha lá Nossa amiga Trouxe nós aqui Para tirar as abelhas Ela é bruta Ficou de longe Mas da próxima Você já chega aqui perto Então é isso aí pessoal Forte abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau